e aí galera beleza de nata com vocês com mais um vídeo estamos aqui e hoje mano eu vou ser uma parada aqui que eu vi que o youtube me recomendou que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante parece ser um canal espanhol aí o link do vídeo original vai ficar na descrição para quem quiser assistir o vídeo original mas é a evolução do grand theft auto desde o seu lançamento mas que o primeiro gta lançou em 1997 que estão vendo até aqui no cantinho já tô com o vídeo aberto e até na 2018 não sei se a 2018 vai ter o mod gráfico tal do redux mas mano a evolução é muito muito grande mano tem muita vontade de jogar esse o primeiro gta os dois primeiros gta eu joguei o gta 3 primeiro gta que eu joguei na vida foi o gta 3 aí depois joguei o vice city depois que são andreas e fui evoluindo eu não joguei o gta 4k se acredita só joguei os dlcs mas eu tenho gta 4 aqui no meu pc em futuramente aí quando tivesse ela sem fazer nada eu vou instalar ele novamente e vou jogar velho porque eu sinto falta de jogar o gta o gta 4 enfim galera vamos dar o play aqui já vai deixando seu like e não deixe não esquece deixar o seu like se está aqui pela primeira vez se inscreve aí no canal mano e tem outras comparações de gráficos e tal aqui de 360 com pc dá uma olhadinha aí eu tô é explorando bastante aí aqui esse conteúdo e antes da gente dar o play aqui se você joga um gta online no pc e precisa de money de grana de dólares para gastar à vontade aqui na descrição galera tem a shake mods mano é super confiável confiável é super confiável essa palavra existe confiável se esqueci né e eu tenho pacote de 750 mil até 20 bilhões 20 bilhões mano você vai ter dinheiro para o resto da sua vida no gta 5 essa gta 6 né a gta 6 outra história enfim bora do play aqui olha essa vez eu vou colocar a câmera aqui mais ou menos no local onde não atrapalha o certo é colocar mais para cima colocar mais para cima aqui ó aí acho que aqui vai ficar bom porque da outra vez eu coloquei ficou em cima do do da parada mas beleza vamos lá vamos dar o play 1997 grand theft auto primeiro gta olha meu amigo olha como é que era olha o dinheirinho lá em cima bootcamp bônus nossa o cara pegou um tanque mano já tinha a roeragem olha lá ó já existia a roeragem dentro do game malandro esse é outro aí ó esse é o segundo gta acho que o gta london eu acho se eu não me engano é grand theft auto london 1961 mano fico imaginando voltando para london gta seria legal né a cidade chove muito né em mas na vida real ia ficar só chover no jogo também ia ser complicado olha isso cara essa vozinha mesmo nunca joguei esse jogo ah não agora esse é o gta 2 não é o segundo esse é o terceiro então a la grand theft auto 2 olha isso cara tinha as musiquinha que o cara vai pegar o tanque caraca você não é aquelas musiquinhas aquelas vozes que eu fiz aquela você não viu aqueles no shopping aquele joguinho de carro aparecendo as vozes as vozes desses joguinhos aí olha isso velho a polícia olha você ganhava ponto ganhava dinheiro quando você podia os carros ó esse é o primeiro gta que eu joguei na vida caraca o moleque nossa lembra que tinha um carro eu acho que esse carro é o banshee tá no rádio olha que ranha esse carro pra dar uma rampada sinistrona no jogo, velho. A ópera, velho. Ó, Vice City, Vice City. Vice City eu joguei também. Vice City eu joguei pra cacete. Vice City era legal, mano. Aí eu gostava de pegar aquela Lamborghini, tá ligado? A Rockstar até trouxe, né, no GTA V. Olha a polícia, olha a polícia. Nossa, pegou na mulher ali do lado, velho. Cara, 2002, mano. Nossa, mano, que loucura, cara. Caraca, moleque. Dá uma nostalgia, mano, dá uma nostalgia, dá uma nostalgia. Era tudo meio rosa, né, mas o detalhe do... E lógico, clássico de todos, o mais... Aí, dá pra gente ter uma noção de quanto tempo demorou de um GTA pro outro, ó. O Vice City foi em 2002. O San Andreas foi em 2004. Quatro anos. Eu acho que só esse GTA vai ser uns seis anos pra lançar o novo. Esse eu não joguei, acho que é uma DLC, eu acho. Se eu não me engano. Libera City Stories. Não, isso aí eu acho que... Se eu não me engano é de algum portátil, velho. Cara, tem... Caraca, tem todos os GTAs, galera. Que da hora, velho. Eu acho que se eu não me engano é um DLC isso aí, velho. Olha, ó. Porque o GTA é um DLC, ó. É tipo um DLCzinho, ó. Olha lá, Vice City Stories. 2006. É, tipo um DLCzinho. Uma versão de... Ó, ó as bicas, ó as bicas. Que louco, mano. Colocar um pouquinho mais pra baixo aqui a câmera. Será que eu consigo? Pendejo. Pendejo. Olha lá, 2008 GTA 4. Então, tipo assim... Quatro anos, né? Quatro anos pra cada GTA lançar. Só esse... Já fez... Só esse GTA 6 que eu acho que vai demorar mais uns dois anos. Vai ser uns seis anos pra lançar o próximo. Na minha humilde opinião, né? Na minha humilde opinião. Inclusive, eu até fiz um vídeo aí. De um... Um GTA 5 tem tipo uma data lá de... 2019. Até porque o Red Dead sai esse ano, né? Olha lá, 2009. Ó, só pra você ter noção. O lançamento do GTA. Quatro. Saiu em 2008. E em 2009 eles estavam... Eles já lançaram um DLC, ó. Que foi o The Lost and Damage. Que é o... Que tinha o Johnny Klebitz. Que acaba morrendo pelo trevão, né? Eu joguei esse DLC aí, ó. Esse DLC eu joguei. Os dois DLC eu joguei. Então, em 2009 saiu o The Lost... The Lost... The Lost and Damage. Isso aí já é, ó. Eu acho que é do... Game Boy, velho. Sei lá. Se não tá, ó. Chinatown. Chinatown. É Chinatown. Eu acho que isso é pro... Nintendo... O Nintendo... Como é que é? Não é o DS. Acho que é o DS. O The Lost and Damage. Eu fiquei tono, hein? Joguei também. Ó o cara com a ALG. Não, é uma ALG? 2009. Então, tipo assim... Esses DLCs que saíram aí... Do... Do GTA 4... Hoje são os DLCs do GTA Online, galera. Então, tipo assim... Não vai sair nenhum DLC da campanha. Nenhum, cara. Do GTA 5. Eu gostava desse GTA aí. E... O GTA... 5 em 2013. Mudou bastante, hein? Mudou muito, né, velho? Vai ter as versões pra nova... Pra... Que eu acho que quando veio... A Rockstar lançou pro... Eu tenho essa mentalidade também. Quando a Rockstar lançou... A versão pra nova geração... Ela meio que tipo assim... É como se fosse um jogo novo... Na mentalidade dela, velho. Em questão de anos, assim. Não sei. Bom... Bom, pessoal. Na minha opinião, acho que faltou... A... Ele mostrar as versões do... Daria pra ter mostrado as versões... Tanto... É... Da nova geração, né? O... Mais gráfico. Mais qualidade. E a versão do PC. Que foi a última versão do GTA lançada. Que roda 60 frames e tal. Até muito mais que 60 frames. Dependendo do PC da pessoa. Eu acho que faltou isso daí. Pra essa comparação aqui. Mas... O vídeo tá bem legal. E esse canal faz essas evoluções aí, cara. Quem sabe eu trago mais vídeos desse canal aqui no... 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 No canal. Se vocês quiserem. É... Mas na minha opinião, acho que faltou... A... A versão... Da... Da... Dos novos consoles, né? Playstation 4, Xbox One. E a versão de PC. Que querendo ou não, é uma nova versão. É o mesmo jogo, mas muda... Em qualidade de gráficos. Galera! Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O GTA evoluiu bastante, né? Espero que evolua mais. Vamos ver aí como que vai ser... O GTA 6. Que eu... Quero demais, mano. Não vejo a hora de fazer... Os testes, os bugs, os mistérios, os easter eggs. Eu vou focar bastante nisso. Bastante mesmo. E... Vai ser muito bom. Vai ser muito bom mesmo, cara. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve aí no canal. Obrigado, galera. Para o plano moral e para o projeto. Prrrrra. E vai... Fuuuuh. Fuuuuh.